O Bar Sentado na mesa de um bar Sem ninguém pra conversar Fiquei pensando em nós Contou sua vida, sua voz dizendo me amava Palavras de amor me falava Eu muito bobo acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não vi o mal que existia dentro da mulher Que eu amava O bar é o melhor lugar pra folgar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Garçom Eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Palavras de amor me falava Eu muito bobo acreditava Você provou não ter sentimentos Eu não vi o mal que existia dentro da mulher Que eu amava O bar é o melhor lugar pra folgar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Garçom Eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração O bar é o melhor lugar pra folgar a paixão O bar é o melhor lugar pra folgar a paixão Bebendo eu me afasto dessa solidão Que tá me levando à beira do abismo Garçom Eu vou beber até cair no chão Quem sabe eu aprenda mais essa lição Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração